Fala rapaziada, beleza? Eu vou ensinar aqui a vocês a como tá conseguindo dinheiro nesse jogo aqui do mapa aí do Estranjetrin Estranjetinx, não sei se é assim que se fala, foi mal Tô fazendo esse vídeo a pedido dessas duas pessoas e também outras pessoas, né? Porque eu peguei só os dois aqui de exemplo Que eles tão perguntando como é que ganha dinheiro, né, véi? Como farmar, véi? Então eu vou explicar a vocês como pegar os dinheiros, beleza? E um truque de como tá farmando, véi O mapa, esse mapa aqui não tem serve público, ok? Então vão ter que entrar em serve público, mano Eu vou tá entrando em um servidor vazio aqui que é melhor Vamos lá, quando você for entrar vai aparecer um tutorial pra você, né? Você, mano, tenta fazer todos os tutorial Por exemplo, quando você chega aqui, aparece a cancine Você tem que conversar com esse mic aqui Você vai ter que fazer algumas missões E o jogo em si, o tutorial, ele já explica pra vocês Já ensina os locais onde é pra gente tá farmando, conseguindo o dinheiro do jogo Por exemplo, esse local aqui que eu tô, que é o cinema Aqui, ó, a gente entrando aqui nesse portal, a gente fala com o Eleven, né? A gente fala com ela, esse portal vai tá liberando pra gente Só a gente tá entrando aqui que basicamente a gente faz uma missão, né? E faz a missão aí do portal Vindo pra cá, ó, descendo pra aqui pra baixo Tem essa outra loja aqui, ó No caso, esse outro canto que é pra você tá fazendo missão Aqui dentro, rapazada, é o seguinte Tem como você tá fazendo uma missão, que você conversa com ela Que é a missão do sorvete, mano Além das missões, tem as missões diárias Por exemplo, eu clicando aqui nesse rádio, ó A gente consegue ver as missões diárias Que sempre tá atualizando E tem duas missões diárias pra mim Tá em inglês, eu sei Infelizmente eles não colocaram em português ainda Mas, talvez dá pra entender um pouco Por exemplo, essa minha segunda missão, ó Apple tá coletando 25 sorvete É muito fácil, entendeu? É só ficar fazendo essa missão... Oxe, esse negócio ficar mexendo Só eu ficar fazendo essa missão aqui várias vezes Até eu conseguir 25, basicamente Quando eu conseguir, eu ganho 200, mano E tem aqui, pra você tá fazendo, subindo aqui essas escadas Tem esse local aqui, ó De Stilling Aqui é outro local onde você pode tá vindo aqui nesse Stilling Você tem que falar com esse carinha aqui, ó O Lucas Conversa com ele e vem aqui no Stilling, né Pra você tá... Conversa com ele pra liberar o Stilling Chega aqui no Stilling E a gente vai ter que derrotar uns Demogorgon, né É muito de boa pra fazer essa missão aí E aqui é uma das missões, né Que você faz pra tá conseguindo dentro do jogo Saindo dali, vindo pra aqui pra frente Tem esse outro local aqui E esse local aqui é mais um local onde você pode tá ganhando dinheiro, entendeu A gente chega aqui, ó Perto desse Will A gente conversa com ele, né Chega aqui com o Will Tem essas mesas onde a gente pode tá sentando em qualquer uma delas Sentando aqui A gente pode jogar sozinho junto com um boot Ou com alguma pessoa, né Por exemplo É, duas pessoas aqui diferentes, ó Tá jogando, entendeu Tentando ganhar aí a disputa E é dessa forma aí Você ganha também o dinheiro do jogo E é basicamente isso, mano São esses quatro locais É o portal É o negócio de sorvete O estilingue Esse local aqui De... Eu não sei que tipo de jogo é esse aqui, não, velho Esse aqui é gringo, né Esse jogo aqui É tipo jogo de cartas, tal Eu não entendo esse estilo de jogo, não Mas são esses quatro, rapaziada Agora eu vou ensinar aqui a vocês Como tá conseguindo muita grana, velho Tem duas formas, velho No caso é uma forma só Só que duas maneiras diferentes, né Primeira maneira Você precisa de dois Roblox Jogando ao mesmo tempo Você também precisa ter um PC um pouquinho bom, né Eu já fiz isso no meu notebook Nos tempos passados E, meu amigo Isso trava bastante, velho Então é meio complicado, né Mas se você quiser tentar Tenta aí, velho Vou só explicar aqui pra vocês Como é que funciona Eu vou tá abrindo aqui, ó Um outro Roblox Eu tô usando aqui o Roblox normal Do Google, né Do navegador E eu vou tá abrindo o Roblox aqui da Microsoft Eu não sei se esse Roblox É, todo mundo pode ter, entendeu Ou é só quem tem um Windows 10 Eu não sei Mas vocês estão vendo Que eu tô com dois Roblox, né Minha conta principal E essa aqui é a minha conta secundária É, você precisa de duas contas diferentes Você precisa entrar em dois, né Vou só fazer isso aqui, ó Pra vocês verem Eu tô aqui que duas contas Essas duas contas Tem que ser amigos da mesma, entendeu Por exemplo, essa minha conta Essa minha conta aqui secundária Precisa ser amigo da minha principal, mano Vocês estão vendo que eu sou amigo Da minha principal Eu simplesmente vou entrar no mesmo servidor Beleza que eu tô aqui, velho Chega aqui, entro Ok, tô jogando em duas contas diferentes Tô jogando Roblox, velho Ok, agora a próxima parte, galera É o seguinte Você vai ter que ter o auto-click, mano Eu não vou ensinar vocês A como tá baixando o auto-click Mas o auto-click É algo que vai te ajudar bastante A fazer as paradas muito mais rápido Então, é basicamente isso, velho Dois Roblox logados no mesmo servidor, né E também o auto-click, velho Bom, eu consegui aqui, velho Demorou bastante Mais aqui, ó Tô com duas contas Opa, tô com duas contas aqui já Basicamente você pega as suas duas contas E você vem pra cá Essa minha conta aqui Onde eu tô jogando esse jogo aqui ainda Então vocês estão vendo Que tem bastante missões pra mim fazer ainda, né Isso aqui vai aparecer pra vocês Isso aqui, ó É basicamente só você tá fazendo Uma vez, né Essa missão aqui Ó, tá vendo? A primeira vez que eu venho pra cá Ele conversa pra cá Conversa com esse Will, né E tal Isso é ok Vou pegar essa minha outra conta Vou pra lá E é basicamente isso, galera Duas contas ao mesmo tempo Você precisa Você vai nesse Você vai nesse minigame aqui, ó Que é o único minigame que tem como fazer Esse truque, né Tão rápido assim Como eu vou mostrar aqui pra vocês Você escolhe qualquer mesa Recomendo escolher Essas últimas aqui, ó Vou escolher essa daqui Pega essas duas contas E agora é o seguinte Na forma normal é o seguinte Você entra aqui Você entra nessa outra aqui E você tá jogando as duas, né Essa é a forma normal Pra você tá É, jogando Calma aí Deixa eu tirar o som do jogo aqui Você escolhe seu personagem lá Clica aqui pra tá rodando É só um padrão, né Todo mundo sabe Ok Eu, minha conta principal vai começar Eu dei o poder, galera É o seguinte Assim que você for dar o seu poder Tanto na sua conta principal Ou na secundária Você clica na sua conta secundária E desiste Quando você desistir A minha conta principal Vai tá ganhando dinheiro Entendeu É basicamente isso, ó Eu venho aqui na minha conta principal Entrei Na minha conta secundária Venho aqui e entro também As duas tá jogando ao mesmo tempo Agora a gente escolhe o personagem Qualquer personagem, beleza Não importa Clica pra tá rolando o dado aqui Nas duas contas, ok Agora é o seguinte, ó Foi minha conta principal Mas podia ser minha conta secundária Qualquer uma dos dois Você clica pra dar o poder Assim que der o poder, galera Você vai na sua conta secundária E clica pra desistir, mano Clicou pra desistir, ok Eu vou e ganho dinheiro Essa é a forma padrão Pra ir mais rápido É como eu falei a vocês Recomendo o autoclique Porque você ativa o autoclique Eu ativei E é muito mais rápido Simplesmente você passa o dedo, né Passa o mouse Que é muito mais rápido Ó, vocês estão vendo Que é muito rápido Eu não tô cortando Nem tô acelerando Pra vocês, ó Eu simplesmente Se eu tô passando o mouse em cima O... A parada tá clicando sozinho E vocês estão vendo A velocidade Que é isso, velho Clicou aqui, ó Ok Assim que der o golpe Ó, ó Mostrar pra vocês, ó Deu o golpe Aqui minha internet Tá um pouquinho ruim Ok Não deu o golpe Mas já rolou ali, né Ó Olha essa velocidade, galera Olha isso, mano É muito rápido, velho O jogo chega a bugar Às vezes, mano Porque é tão rápido E é isso, mano Essa é a forma De tá conseguindo Muita grana, velho Foi minha conta principal Eu clico aqui pra dar o golpe Ok Deu o golpe uma vez Pronto Vem aqui, cancelo Vem aqui, ó Já ganhou meu dinheiro Tal Só a rapidez Que é isso, velho Chega a tá bugando, rapaziada É isso, mano Finalizar esse vídeo por aqui Expliquei pra vocês E ensinei E é isso Espero que vocês consigam Um farm bastante aí Porque Olha, boy Chega, bugou Deu o golpe duas vezes Vem aqui, cancelo E é isso Muito simples Muito fácil Deixa o like pra fortalecer Espero que vocês consigam aí Pegar os itens, né Que, meu amigo Tá um pouquinho caro esses itens Mas vocês estão vendo Que só o tempinho que eu fiquei Eu já De 200 Eu já tô com 400, boy E é louco Isso é louco, mano Eu também tô em top 12, mano Global Eu tava em top 8 No caso, antes eu tava em 48, né Fui pro 8 E agora eu desci E foi pro 12, ó Vocês estão vendo Isso é top global, tá, mano Isso é louco, tio Vocês veem que essa forma Ajuda muito E é muito rápido, velho Que além de você tá Ah, bem devagarzinho Tá usando duas contas Bem devagarzinho Mano O autoclique é muito mais rápido, velho É nóis Deixa o like pra fortalecer E fui, mano